Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde é que você tá aí e eu vou começar... E aí 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 Eu deixo ferver bem E tá pronto Depois que já vê que o macarrão tá molinho Tá pronto Fica super gostoso, gente Super gostoso A salsicha fica... O macarrão fica no meio da salsicha Muito bacana Depois do almoço eu fui lavar o meu chão da cozinha Peguei uma buchinha velha E esfreguei o chão inteiro Principalmente nessa parte Bem perto da pia Que ele fica com bastante marca de gordura E daí depois eu só passei um sequito, né Depois de lavar todo o chão Eu passei um sequito pra chupar mais a água, né Enxugar bem E prontinho Eu já fui trabalhar Música E aí E aí E aí E aí Gente, eu nem sei se eu comecei esse vlog, mas se eu não comecei, olá, bem-vindos a um novo vlog. Comecei a gravar hoje de manhã, mas daí já tava muito longo o vídeo, já reparti e comecei um outro agora perto do meio-dia, né? Bom, tô aqui trabalhando à tarde, vou parar pra fazer um café e tá começando uma tormenta muito grande. Ontem já deu uma tormenta sim, só que aqui na minha região não foi nada atingido, foi bem tranquilo. Só no litoral, que foi muitas cidades atingidas, inclusive a cidade dos meus pais, né? Que é tubarão, mas tá tudo bem com eles, né? Com os meus pais e com os meus sogros também, eles estão todos bem. Teve só assim, derrubada de telha, de calha, mas algumas coisas materiais, né gente? Nada, nada, nada com eles mesmo, então isso aqui é importante, né? Eles ainda estão sem luz, então isso aqui é o ruim, né? Passar o dia sem luz, pra poder fazer as coisas e tudo, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. Agora, não sei dessa tormenta, é isso que tá me preocupando, porque esse aqui tá dando, é capaz de ter dado lá também, né? Então eu já tranquei a casa toda e recolhi algumas coisas que estavam na rua e eu tô preocupada, gente, que eu tô vendo aqui perto da... A minha rua tem uma escola, né? Eu sempre falo isso pra vocês, tem umas crianças brincando na rua, tô muito preocupada. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, eles estão bem na frente da escola e eles estavam correndo, um batendo no outro, sabe aquela coisa de criança assim? Ai, daí eu fico preocupada. Gente, tá muito escuro, muito escuro, muito escuro, muito escuro. E as crianças continuam lá brincando. Ai, gente, será que eu falo alguma coisa? Gente, já começou, parece que tá noite, de tão escuro que tá. Olha as nuvens. O ônibus já chegou lá pra poder buscar as crianças, não sei se vocês vão ver. Eu tava vendo aqui na internet, na Defesa Civil, e diz que tá com o aviso de granizo nas próximas horas. E ventos de... rajadas de vento de 60 a 90 quilômetros. Chuva tá bem forte, eu já recolhi toda a roupa da rua e eu vou fechar aquelas janelas ali, e a opção da minha varanda também. Oi, gente, bom dia. Terça-feira. Ontem faltou luz naquela hora que eu mostrei pra vocês, né? E só voltou as... Eu nem sei se eu mostrei. Será que eu mostrei faltando luz? Eu fiquei olhando aquelas crianças ali na rua, mas eles entraram pra escola, tudo deu tudo certo. Daí faltou luz, eu acho que era quase 5 horas, umas 4 e meia. E voltou era quase 10 horas da noite, então a gente ficou um bom tempo sem luz. Mas deu tudo certo, foi bem tranquilo. Lá pro sul também a gente falou com os nossos pais lá no litoral. Então deu tudo certo. O tempo ainda tá assim com cara de chuva, tá bem instável, então... Nem vou fazer muito na casa, só vou organizar os cômodos mesmo. E tô aqui tomando meu café. E é isso. É, vou mostrar o dia pra vocês. Eu fiquei super feliz que eu fui ver de manhã e o Baby Henrique nasceu. Ele nasceu no domingo já e eu não tinha visto, porque eu tô sem o Instagram. Então eu não tinha visto que a Flávia nem tinha postado, mas eu vi hoje. Fiquei super feliz. Vou ler só uma partezinha do Salmo, daí vocês procurem aí pra ler o Salmo 143. Olha que linda essa parte. Gente, já organizei a casa, tô aqui no computador e estou me forçando a tomar água. Esse copo aqui tem 700ml e tô me forçando a tomar, porque estamos em outubro. Não tá um calor insuportável ainda. O verão aqui, o calor é muito maior. Então ali em dezembro, janeiro é muito pior. E geralmente em dezembro, janeiro as minhas pernas incham muito. Quem me acompanha aí há bastante tempo sabe. Mas desde já as minhas pernas estão muito inchadas. Então estou na água pra ver se melhora, sabe? Vamos ver, gente. Tomara. Gente, peguei essa blusinha pra lavar e ela tá com uma mancha de caneta aqui, ó. Que eu manchei no sábado à noite. São duas manchinhas de caneta. Então eu vou lavar. Eu tava olhando agora na internet porque eu nunca tinha mancha de caneta. Então eu nem sabia como limpar, né? Eu vi na internet que você usa um algodão e álcool. Molha o álcool com algodão e vai esfregando até sair. Vamos ver, tomara que saia. Porque eu amo essa blusinha. Amo. E eu uso ela muito, 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 muito. Bom, 15h para as 11h, tô começando meu almoço já. Hoje eu vou enjambrar de novo uma massa. Porque ontem a gente ia fazer mercado, mas com a chuva, falta da luz, não deu pra fazer. Então a gente vai fazer hoje. Então o almoço hoje também vai ser uma massa. Eu vou fazer um pene a um molho branco. Tudo meio enjambrado, porque nem todos os ingredientes eu tinha, mas o que eu tenho dá pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês. O pene aqui tá cozinhando com um fio de óleo e sal. Ele é um pene escuro, como vocês podem ver, porque ele é uma massa integral com chia. Então a chia deixa um pouquinho escura, né? Eu amo essa panela. Olha que linda que a comida fica nessas panelas, gente. Essas panelas eu mostrei pra vocês num vlog, né? Hoje a gente comprou na Havan e tava numa promoção bem boa. Ela é com revestimento cerâmico por dentro. E daí aqui eu já piquei a cebola, o alho e aqui eu tenho o lombo. O lombo, pra mim, o Xande gosta muito de calabresa. Então eu compro o lombo pra substituir a calabresa. Já que a calabresa a gente não sabe qual é a procedência nunca do que tem dentro da calabresa, né? Já o lombo é um pedaço do porco, né? Então é mais fácil. E aqui eu separei as coisas pra fazer o molho branco. Tem o leite, tem o requeijão, azeitona. Aqui eu tenho queijo também. Aqui eu tenho um peito de frango. E daí, pra poder dar uma engrossadinha, eu coloco uma colherzinha de amido de milho junto com leite, sabe? Dissolvo e coloco na mistura. Vai ficar gostoso. Depois eu mostro pra vocês. Eu espero a massa terminar de cozinhar. Quando chegar no ponto certo, ela cozinha bem mais rápido. Daí eu passo ela pro escorredor. E nessa mesma panela aqui, até pra diminuir o uso da louça, né, gente? Eu já frito a cebola, o alho e o lombo. Depois que estiver bem fritinho, eu já coloco o requeijão, a azeitona, o queijo e o leite com amido de milho dissolvido. Ei, você nem apareceu no vlog ainda dessa vez, neste vlog. Você nem apareceu. Tudo bem? Ai, que sono, né? Que vida, né? Que vidão, hein? Gente, macarrão pronto. Tá gostoso. Macarrão com tudo que tinha na geladeira. Agora é só esperar o marido chegar pra gente papar. Gente, temos cama? Temos cama. Temos tapetinho? Temos tapetinho. Mas o calor é muito grande. Eu quero deitar no chão. Porque o chão, o pijo, ele é muito fresquinho. Ele é muito fresquinho. Tem que ver quando a minha mãe faz carinha assim na minha barriga. Oxi. Gente, pausa pro lanchinho da tarde. Enchi mais uma vez o meu copo. E pera. Eu amo pera. Amo, 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 amo. Só tem uma pessoa que ama mais pera do que eu. Quer ver? Hum? Quem quer? Pera? Gente do céu. Ele ama pera também. Gente, final de tarde. O tempo tá meio escuro. Eu acabei de organizar aqui a minha mesa para amanhã. Hoje eu fiz vários panos de prato. E também já deixei os lacinhos todos prontos só pra colocar. Então, tem vários aqui. Um outro vlog eu mostro pra vocês. Separei também alguns tecidos pra cortar. Enfim, já tirei máquina da tomada e tudo mais. Jack continua deitado no chão por causa do calor. E aqui eu já botei um vídeo para carregar no YouTube. Então, agora eu vou trocar de roupa. Já fiz uma lista de mercado. Xande vai me pegar aqui depois do trabalho pra gente ir lá. Gente, já tô pronta pra ir no mercado. Vim aqui mostrar pra vocês. Eu vim recolher a minha blusinha e saiu completamente a mancha de caneta. Nem aquela manchinha que eu achei que ia ficar, não ficou. Então, o algodão e o álcool funcionam realmente. E aí? Tô muito feliz. Estendi também os cobertores do Jack. Já tá tudo lavadinho, porque ele não tá usando muito. Então, eu já vou lavar e vou deixar guardadinho. Gente, chegamos no mercado. E agora é guardar tudo, né? A gente comprou bem pouca coisa, porque... Na verdade, isso aqui é as compras da semana, olha só. E tem mais a carne, né? Que eu já coloquei na geladeira, só falta eu temperar. Mas como já passou segunda e terça, a gente tem quarta, quinta e sexta só de almoço, né? Então, é só basicamente o que precisava mesmo. E é isso. E esse aqui, ó, aquele biscoito que eu falei pra vocês em um outro vlog, que tem um... Como se fosse um recheio, né? Uma camada interna com outro sabor de biscoito. Então, esse aqui, o biscoito é de baunilha. E a camada dentro é de cappuccino. O outro que a gente comeu, eu acho que dentro era chocolate, algo assim. E olha o que eu já achei no mercado. Panetone! Amo panetone. Amo panetone. Então, achei no mercado, não resisti e comprei, gente. Gente, então é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Ai, deixa eu arrumar a minha calça aqui. Vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Agora eu tomei um banho, eu já me arrumei. Agora eu tomei um banho, me arrumei. E a gente vai sair, vai comer pastel e vai no cinema. Então, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, tá bom? Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, porque daí assim eu consigo saber se vocês gostaram, se vocês estão gostando desse tipo de vlog, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau!